Ela é uma menina gostosinha, é redondinha, suquinha e vitamina Ela é bacinha, saputinha, se quiser provar, só dá o amor de Tinha É uma menina, é uma menina, é uma menina, é uma menina sozinha É uma frutinha gostosinha Amarelinha Pra comer descascadinha É uma delícia amassadinha É só frutinha Mais docinho e muito amigável É a barraninha 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 É a barraninha